A história do Vitor Rocha na temporada 2022, ela ainda me impressiona, sabe? Porque a gente tá falando de um garoto que pelo menos até virada de temporada assim, eu tinha ouvido falar muito pouco. Eu sabia que era uma promessa do Cruzeiro, mas nada que impactasse o futebol brasileiro da forma que o Rocha acabou impactando em 2022, né? Aí ele começa no Cruzeiro, começa muito bem, e eu acho que nunca foi tão utilizado o termo de maneira tão boa que é a oportunidade de mercado, né? Graças às relações ali do Alexandre Matos, graças à credibilidade que o Atlético tem no mercado, o Rocha acaba vindo numa negociata ali com o André Cury, que mostra ao Alexandre Matos uma brecha no meu contrato com o Cruzeiro, uma possibilidade de pagar a multa e o Vitor Rocha vir jogar no Atlético e as coisas deram mais certo o impossível, né? Porque se tu bota na ponta do lápis, o Rocha já tem mais de 20 participações em gol na temporada, pelo Atlético já são 12, 13 participações em gol, e é um garoto que, assim, chega na final de Libertadores na sua primeira temporada, é um garoto que ganha a titularidade de um clube relevante no futebol brasileiro, de um clube protagonista no futebol brasileiro nessa sua primeira temporada como jogador profissional, né? Um jogador que acaba indo também para a seleção sub-20 com apenas 17 anos. Então, assim, quando encerrar o ano ali no Aveon, acho que o Vitor Rocha vai olhar para cima e vai agradecer papai do céu porque foi uma temporada de ouro para um jogador que é muito, 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 muito bom. Eu espero que o modelo de jogo do Atlético, eu espero que, enfim, a dificuldade que o Atlético tem de criar não abale a concepção de um jogador que é muito, 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 repito, muito acima da média. Um jogador que, assim, com 17 anos eu não vi nada parecido. Impactar da maneira que o Vitor Rocha impacta, eu não vi nada parecido. Gente, a gente está falando de um finalista de Libertadores. Finalista de Libertadores com uma campanha onde tem todas as digitais do Vitor Rocha. Faz aí esse exercício em casa. Lembra de alguém? Pensa aí, Palmeiras, campeão, não tinha. Gabriel Jesus, por exemplo, quando foi campeão brasileiro, era mais velho. Malcom, quando foi campeão brasileiro, era mais velho. Não tem, velho. O garoto, ele é muito impressionante. Mas, assim, eu nunca gosto de falar de dependência. Calma. Eu acho que quando você tem um cara muito acima da média, você precisa contar com ele o máximo. Por exemplo, o Atlético Mineiro, desde que o Hulk chegou. O Galo é um time que conta com o Hulk, pô, o máximo possível. Existe uma Hulk dependência? Talvez. Talvez. Mas a parada não é, o problema não é quando eles não têm o Hulk. O problema é quando eles têm o Hulk. De não ter alternativa quando o cara tá em campo. Depender 100% dele. Porque quando ele sai, é óbvio o roteiro, sabe? E quando a gente fala de uma possível Hulk dependência, eu fico pensando se, assim, é algo que realmente acontece. Eu vou te responder, mas primeiro eu preciso pagar as contas aqui. Mandar um salve pra Evolução Pisas, a melhor academia de Curitiba. Fica pertinho da arena, no bairro Água Verde. Se você quer malhar, se você quer entrar no shape antes do verão, não perca essa oportunidade. Evolução Pisas, a melhor academia de Curitiba. E também, obviamente, KTO Evolução Pisas pra reforçar. Os meus patrocinadores têm que estar na cabeça de vocês. Mandar um salve também pros meus queridos advogados. Inclusive, Arnobac, que ajuda a gente aqui demais. Cara, sério, se eu não fosse o Arnobac, eu não sei o que seria de mim. Um advogado trabalhista foda, foda, foda. É, assim, um amigaço, um parceiraço. Não tenho palavras pra agradecer toda a ajuda que ele dá aqui no canal. Então, vamos tocar o barco, rapaziada? Vamos tocar o barco porque é uma pergunta que ainda precisa ser respondida, né? Existe Hulk dependência? Eu acho que o primeiro ponto a falar é sobre a dificuldade do Atlético de criar. Todo mundo sabe que o Atlético é um time que tem dificuldade de criar. Todo mundo sabe que o Atlético é um time que, na hora de propor o jogo, sofre. Na hora de botar a bolinha dentro do gol, sofre. Não é um time que ataca bem. E quando você não tem coletivo apurado, você tem que ir pra onde? Você tem que ir pro individual. Quando você não tem o seu coletivo apurado, você tem que ir pro seu individual. Não tem segredo, bicho. Não tem segredo, sabe? E eu acho que o Vitor Roque entrega essa individualidade muito forte. O Vitor Roque é o chaveiro. Ele é o cara capaz de romper qualquer tranca. Por isso que eu costumo chamar ele de chaveiro, sabe? Eu trouxe alguns exemplos de jogos que o Vitor Roque, assim, me impressionou. Vou falar em ordem pra galera ir lembrando também nessa ordem cronológica. Primeiro que eu botei aqui foi contra o Galo. Lembra como foi o jogo contra o Galo? Atlético perdendo, volta pro jogo. E, cara, ali o Vitor Roque faz dois gols. E dois gols de uma variedade que me impressiona, sabe? Porque o Vitor Roque não oferece só um algo muito bom. Ele oferece vários algos muito bons, sabe? E o primeiro gol, assim, é um absurdo. Ele chama o zagueiro pra dança, joga pra cá, joga pra lá, bate um golaço. Um golaço, aço, aço do Vitor Roque. Negócio de maluco, assim. Como foi bonito o gol do Vitor Roque. E o segundo gol, uma presença de área muito forte, né? Que aí entra um pouquinho da base, onde o Vitor Roque, ele foi esse jogador que ocupava o centro do ataque na base do América Mineiro. Então você tá falando de um jogo contra o Atlético Mineiro, fora de casa. E o Vitor Roque, ele desequilibra, o Atlético ganha. E o Vitor Roque, ele mostra repertório e o Atlético ganha. E o Vitor Roque mostra capacidade de decisão e o Atlético ganha. E o Vitor Roque mostra capacidade física pra duelar contra a zaga do Galo. E o Atlético ganha. Mostra capacidade técnica. Sabe? Olha quanta coisa o Vitor Roque oferece. Daí você vai pela La Plata. O Atlético Estudiantes nunca perdeu nenhum jogo em mata-mata de Libertadores em casa. Repito. Um tetracampeão de Libertadores nunca perdeu um jogo da Libertadores em casa no mata-mata. Até o Vitor Roque fazia o que fez. Mostra novamente a capacidade que ele tem de preenchimento de área. Mostra a capacidade que ele tem de posicionamento. Mostra a capacidade que ele tem de não desistir do lance. O mental muito forte pra isso. Ele faz o gol que coloca o Atlético na semifinal da Libertadores. Lembra que eu falei da digital do Vitor Roque nessa campanha da Libertadores? Como ele contribuiu. Já tinha feito gol nas oitavas de final. Com cinco minutos em campo nas oitavas de final. Já carimba o gol do Libertar. Contra o Estudiantes faz o gol da classificação. Um gol monumental. Um gol que vai estar sempre, sempre, sempre na história do Clube Atlético Paranaense. Aí você vai pra semifinal. Você acha que acabou? Não. E quando você pensa num centroavante. O Filipão já deixou claro que enxerga o Roque como centroavante. Ele enxerga como, enfim, esse cara do gol, né? Esse cara que vai estar numa zona de finalização. Esse cara que vai estar ali pra empurrar a bola pra dentro. No que o Vitor Roque também é muito bom. Chega semifinal de Libertadores. Duelo ali contra o atual bicampeão da competição. Um time que tem um técnico absurdo. Que tem uma defesa extremamente firme com o Murilo e o Gustavo Gomes. Talvez a melhor zaga do Brasil. Rola a jogada Kelvin com o Canob. Cruzamento vai lá no alto. Vitor Roque domina a bola dentro da área. Mostrando uma capacidade técnica absurda. Faz o cruzamento. Dá assistência pro Alex Santana. Criar a vantagem pra que o Atlético vá com mais confiança. Pra que o Atlético vá com mais esperança pro Allianz Parque, sabe? E no Allianz Parque, 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. E assim, sobra uma bola pro Vitor Roque. Moleque de 17 anos. Qualquer um finalizaria aquela bola. Qualquer um finalizaria aquela bola. O Vitor Roque, ele tem a inteligência de tocar pro palco. Então assim, a gente tá falando de um cara que é muito bom finalizando. A gente tá falando de um cara que consegue desequilibrar através da finalização. Mas a gente tá falando de um cara também que tem muita capacidade de olhar o jogo e ver o jogo como um todo. Inteligência, maturidade, sabe? E dar duas assistências numa semifinal de Libertadores. Como se fosse algo simples. E outro jogo que me impressionou foi contra o Juventude. Na pior fase do Atlético na temporada. Desde que o Filipão chegou. O Vitor Roque, ele se livra ali de maneira categórica do zagueiro. E cruza pro Vitinho abrir o placar, o que causa um alívio muito grande. Então assim, por que eu citei esses jogos pra falar sobre dependência ou não? Pra dizer que, cara, acho que nos principais momentos o Atlético depende sim do Vitor Roque. Acho que nos principais momentos o Atlético olha pro Vitor Roque e vê como única solução. Não que eu ache isso positivo, tá? Não que eu ache isso positivo. Acho, inclusive, que a gente deveria ter mais repertório sem a capacidade técnica, sem a capacidade decisiva do Vitor Roque. Mas assim, já que a gente tem esse moleque, que a gente usufrua ao máximo. Pensando numa final de Libertadores, ele precisa estar em campo hoje 90 minutos. Se tiver prorrogação, hoje 30 minutos. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente sempre fala da parte física, técnica, tática e mental. Ele entregou tudo. Na sua primeira temporada, ele entregou tudo. Ainda com uma personalidade de gente grande. Então assim, quero que você responda aqui. Existe dependência em relação ao Vitor Roque ou não existe dependência em relação ao Vitor Roque? Tô ansioso pra saber a resposta de vocês.